Então galera, continuando mais um pedacinho, agora já concluí essa parte da fixação, já determinei como vai ser a parte de baixo ali, então em vez de fazer mais elevado para limpar embaixo, eu vou, digamos, lacrar ali, então vai ser fechado assim, e agora ali por cima vai o revestimento. Na parte de baixo eu vou utilizar o material que eu tenho, que é um MDF de 6mm, que é o suficiente para fazer todo o fechamento ali. Aí também já começa a avaliar a possibilidade de fazer o fechamento aqui, aqui vai ser vários pedaços e depois, como eu mencionei, entra lá o MDF 3mm. Eu vou dizer que é MDF, mas é aquele fundo de gaveta, ele é bem parecido. E vou já começar a fazer o fechamento, já que as outras decisões que serão tomadas, as gavetas, essas coisas que vai fazer, pode ser feito depois, tá? Mas aqui já está concluído, tá? Tudo fixado e agora eu vou começar essa parte do fechamento. Então, eu vou começar a fazer o fechamento. Agora que concluído essa parte da colocação aqui, só que ainda não está fixo, eu só coloquei, fiz os recortes, agora é a hora de fazer a fixação e, eventualmente, algumas correções que tem que ser feita. Já que, enfim, às vezes a emenda de um pedaço com o outro ficou num vão livre. Se ficar num vão livre, não tem apoio e, consequentemente, se colocar peso em cima, vai abaixar. Então, nesses locais eu vou colocar mais uma travessinha, por exemplo, aqui, ó. Então, bem na ponta aqui, ele não tem apoio embaixo. Então, eu vou colocar uma emendinha que pegue nos dois e esteja apoiado no chão, para não ter problema na questão de colocar peso sobre isso daqui, tá? É uma espessura que a gente pode dizer fina, 6 milímetros, então, por isso, precisa ter o apoio, tá? Mas, por exemplo, aqui no meio está totalmente apoiado. O maior problema é as juntas aqui. Então, eu vou cortar uma tirinha e vou fixar no meio, por baixo ali, ela fica apoiada no chão e fixa as duas, tá? Entendeu? Eu não tenho problema nenhum quanto a colocação de peso nisso daqui, ok? Então, agora eu vou dar andamento nessa parte aí do processo e, depois, eu posso ter mais uma continuaçãozinha. Então, galera, continuando mais um trechinho. A parte de baixo está fixada já por parafusos e eu já comecei aqui a fazer o fechamento da parte de cima. Como eu mencionei, eu iria utilizar e estou utilizando pedaços de MDF de 15 que eu tenho, tá? São pedaços que dariam para fazer os trabalhos que eu faço, mas também vai ser uma boa aplicação. Isso daí vai ser uma coisa que vai agregar a bancada em si, né? Mas vamos utilizar eles aí. Então, assim, óbvio, a minha parede não é perfeita, a bancada não ficou perfeita. Então, é a hora que agora você já começa a fazer aqueles ajustezinhos para depois chegar no resultado final, tá? Tanto é que, enfim, agora, quando eu vou cortar os pedaços, por exemplo, eu estou vendo qual é a melhor opção. Para mim, aproveitando os pedaços que eu tenho, os pedaços menores, às vezes vai ter necessidade de um pedaço maior. Só que daí eu vejo, por exemplo, ali naquela situação ali, que tem o apoio no meio, eu consigo colocar dois pedaços de assim, tá? Dois pedaços. E ali, já como não tinha, eu coloquei dois atravessados de assim, tá? Sempre deixando o sentido da tábua ou da ripa na menor distância possível. Por exemplo, não seria interessante colocar ali, não tendo apoio no meio, de comprido, dois pedaços de comprido. Então, por isso, sempre deixando na menor distância esse sentido da tábua, da ripa, por assim dizer. Ali, ali já tem o apoio no meio, tá? Então, tá um pouquinho para cá, então não ficou exatamente no meio os pedaços, mas está tranquilo ali, está bem apoiado em cima do apoiozinho que tem embaixo. Aí, nessa questão de fazer o acabamento e também na questão de esquadro, para ficar o mais justo. Então, aqui, coloco um pedaço, tá? E venho aqui e risco, aqui, tá? Se tivesse perfeitamente no esquadro, eu poderia tirar a medida e cortar. Só que, enfim, eu sei que essa parede aqui não está 100%. Então, aqui eu faço, vamos dizer assim, um corte manual. Eu tenho a risca de referência, tá? Só que daí, para fazer esse corte, eu não vou utilizar guia nem nada. Deixa eu ver isso aqui fácil. O corte que eu estou fazendo aqui, apesar de ser na serra de pancada, esse corte ali, para tirar a diferencinha, está sendo feito meio que no manual. Colocar do lado de cá, que eu vou cortar do lado de lá. Até também, às vezes, o cantinho, como aqui o barracão, ele é o canto ali da parede, o terreno em si foi aproveitado todo, ele é assim. Então, o cantinho, ele também tem que ser um corte na diagonal. Já ao longo da pancada, é uma pequena diferencinha que tem. Deixa eu ver aqui se está dando a diferença ou não. 9 e 9.2, tá? Então, até por isso, eu venho aqui e corto agora aqui no processo manual. Não tem gabarito nem nada, eu vou acompanhar a linha, tá certo? Essa madeira não ajudou para a cor da linha. Mas, nas outras mais clarinhas, é bem visível, mas dá para acompanhar, tá? Tá, tá? Tchau, tchau Então com isso eu já pulo um pouquinho Já tirando qualquer diferencinha que tem Depois talvez seria uma opção Seria uma opção Passar a tupir com a fresa rolamentada Para tirar a diferença A questão é que quando é bem no cantinho A tupir não vai chegar Aí vai ter que ser bichado Se optar por fazer dessa maneira Só que fazendo assim Tirando essa diferencinha Aí Aqui já vai ficar Praticamente zerado Aqui ainda ficou uma Rebarbinha de nada O que eu faço? Na serra ali Bem difícil de eu conseguir um padrão De por exemplo tirar mais um milímetro Então está o desempenho aqui Eu venho nessa circulação que está sobrando uma casquinha aqui ainda E vou passar aqui E vou passar aqui Numa outra É assim que eu quero E na questão da bancada Enfim Vai ter essa de 15 por baixo E por cima vai uma camadinha de 3 milímetros Desse material aqui Eu só esqueci o nome Mas aqui é fundo de gaveta Um lado é assim Bolhadinho E o outro é assim Liso Como se fosse um MDF Mas Não é Ele é um pouquinho mais resistente que o MDF Então eu tenho bastante desse material E depois eu vou recortar Vou colar por cima Colar Parafusar Vou ver ainda Mas Aí vai ficar o padrão Tá? Então por isso não tem problema algum Acho até que ficaria bem Bem legal assim Se deixasse Mas As medidas que eu tirei na bancada Já é para que o preenchimento Ele tenha uma diferença de 18 Tá? Então 15 Mais 3 18 Ok? Então eu vou dar andamento no processo Aí Depois posto mais uma continuaçãozinha aí A respeito do andamento da coisa Beleza?